Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo hoje pra vocês. E olha, esse vídeo, já vou logo dizendo que ele é uma continuação desse vídeo aqui ó, que tá no card. Ele é uma continuação porque hoje eu vou fazer uns testes bem bacana. Vou pegar um microfone original da Sunrise e vou pegar um praticamente réplica, porque copiou o modelo, mas é de uma marca bem conhecida, uma marca que tá crescendo muito aqui no Brasil. Então vamos fazer um teste mais ou menos como um original versus uma cópia, uma réplica aí. Beleza pessoal? Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, é muito importante pra gente. A sua inscrição, o seu comentário, comenta alguma coisa aí, dá essa força pra gente aí, beleza? E sempre que tiver uma sugestão, pode mandar no campo de perguntas aí, que a gente tá sempre lendo pra poder trazer aqui alguma sugestão, coisas novas para o nosso canal, beleza? Então vamos direto ao vídeo, hoje vamos fazer o teste. Olha aqui, olha que belezura. Um microfone da Le Long, Le Long, tem gasga na língua até trava pra falar, Le Long. E esse daqui é um da Sunrise original, olha aqui. São parecidos, mas esse daqui é uma cópia de um outro modelo da Sunrise, mas a construção dos microfones da Sunrise são bem próximos, então vai dar pra testar, beleza? Então eu vou ligar os dois microfones na câmera, vou gravar primeiro com o Sunrise, e depois com esse Le Long, e sem edição nenhuma, tá pessoal? Importante frisar isso, sem nenhuma edição, pra você ver a diferença de captação, tanto de longe como de perto, de um microfone e de outro, beleza pessoal? Então tá aqui os dois microfones, se você quiser assistir, lembra, tá o card no começo do vídeo a respeito deste microfone aqui, beleza? Então vamos ao primeiro teste pra você ouvir, preste atenção aí, agora eu tô usando lapela, tá pessoal? Vou desligar o lapela e nós vamos fazer o teste primeiro neste daqui. Agora eu já tô testando este microfone aqui, que esse é o Sunrise original, observe a questão do som, qualidade aí, como é que tá, se você tá gostando, lembrando que é sem nenhuma edição, tá pessoal? Tô falando mais próximo agora da cápsula, vou afastar mais um pouquinho, que é normal, muitas vezes as pessoas usam o microfone mais longe, desse jeito aqui, então é super normal usar assim, então tá aí, esse é o teste com o Sunrise original. Agora vamos pro Le Long. Agora é com o Le Long, olha aí, veja a qualidade do áudio, o que você tá percebendo aí? Esse daqui já é o microfone que é bem próximo à construção, tá pessoal? Esteticamente é bem próximo do Sunrise. Mais uma vez pra tirar dúvida, Sunrise original, olha aí o som, um, dois, testando o som. E pra concluir os testes, esse daqui, mais uma vez o Le Long, vou falar mais longe, que é normal as pessoas usarem mais longe, e vou falar mais agora pertinho pra vocês verem a diferença, e vou falar agora desse jeito aqui, é um jeito normal, que a maioria das pessoas costumam usar o microfone à distância da boca, beleza? E é isso aí pessoal, você viu a diferença de um pro outro, novamente o Sunrise. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, peço que deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí, é muito importante que você se inscreva. Tem sugestão de vídeo? Manda aí no campo de perguntas, que eu vou procurar ler, vou procurar trazer aqui pro canal, beleza? Um abraço e até o nosso próximo vídeo, valeu!